Oi, eu sou Isabela Martim e hoje eu vou contar pra vocês sobre um filme que eu assisti no mês de agosto. Esse mês, infelizmente, não vamos ter ao Assistidos do Mês, pelo simples motivo de que eu não assisti nada de novo. Não terminei nem comecei nenhuma série nova. E como o filme que eu assisti foi muito bom, eu resolvi fazer um vídeo todo dedicado a ele. O filme é Durante a Tormenta, que foi estreado dia 30 de novembro de 2018 na Espanha, porque é um filme espanhol, e dia 22 de março de 2019 na Netflix. Esse filme mistura suspense, drama e ficção científica. E conta a história da Vera, que é uma enfermeira que se muda pra uma casa com seu marido Davi, que, por sinal, quem faz esse papel é o Álvaro Morte, que é o mesmo ator que faz o professor de La Casa de Papel. Mas, voltando pra história, eles se mudam pra essa casa com a filha deles. E quando chegam nessa casa, eles descobrem que, em 1989, um menino que morava lá com sua mãe, acabou sofrendo um acidente e morreu depois de ver que seu vizinho estava matando a mulher dele. Então, o menino, que é o Nico, estava em casa, de boa, vivendo a vida dele, quando a mãe saiu pra trabalhar. E ele começou a ouvir uns barulhos meio estranhos vindo da casa do vizinho. Resolveu ir lá, ver o que estava acontecendo. E, quando chegou lá, encontrou a mulher do vizinho morta e seu vizinho com uma faca na mão. E, é claro, o menino ficou apavorado, saiu correndo em direção à rua e acabou sendo atropelado. E, infelizmente, faleceu. Então, a Vera e seu marido vão morar nessa casa, descobrem essa história, mas tudo bem, continuam vivendo a vida normalmente. Até que, um dia de muita tempestade, acaba acontecendo uma intervenção misteriosa e a Vera consegue, de alguma forma, avisar o Nico, que é o mesmo garotinho que morreu em 1989, que ele ia acabar sofrendo um acidente. Então, avisa que não é pra ele sair de casa, independente do que aconteça. Mas, como toda ação tem uma reação, essa ação dela acaba gerando uma reação e interfere completamente o futuro. E, por causa disso, ela acorda em outra realidade. E, nessa outra realidade, a vida dela tá completamente diferente. E, por consequência disso, a filha dela deixa de existir. Então, é como se ela nunca tivesse tido uma filha. E, é claro, que ela fica super desesperada e tenta ir atrás de maneiras de desfazer o que ela acabou causando. Mas, não é tão fácil assim, porque, pra desfazer, ela precisa reproduzir as exatas condições do dia que ela conseguiu avisar o Nico. Então, vocês já podem imaginar que não vai ser nada fácil. Eu achei uma história bem louca, como vocês podem ter percebido. Mas, ao mesmo tempo, extremamente intrigante. Porque eles envolvem como se fossem vários universos paralelos em uma mesma história. É impressionante. Esse filme virou com a minha cabeça. Eu terminei o filme doida. Porque eu achei muito, muito legal. Quando você tá assistindo, você definitivamente tem um mix de emoções. Acaba sentindo um pouco de medo quando ela tá se comunicando com o Nico. Que foi o meu caso. Na verdade, eu nem consegui assistir essa parte. Eu só fiquei ouvindo. Você tem todo aquele suspense, toda aquela adrenalina pra saber se ela vai conseguir recuperar a filha dela. E eu sei que tem várias partes que dão reviravolta. Que dão raiva, porque o pessoal acaba achando que ela é louca. Quando ela acorda em outra realidade. E eu sei que é um filme extremamente intrigante. Que não é tão rápido de assistir. Ele tem 128 minutos. Mas pega uma tarde, pega uma noite, final de semana. E assiste. Porque é muito, muito legal. E depois que você assistir, me deixa aqui embaixo o que você achou. E se você já assistiu, me deixa também o que você achou. Se você recomenda, se você não gostou tanto assim. Qual a sua opinião? E eu sei que alguns anos atrás a gente não tava dando muita bola para as produções da Espanha. Mas depois que La Casa de Papel chegou no Brasil. Parece que os nossos olhos abriram. Pelo menos os meus se abriram. E tem muita produção boa, espanhola. Que não fica atrás de produções americanas. E pra mim esse filme representa isso. Claro, além das séries. E esse é um filme que definitivamente eu recomendo. Que eu acho que você precisa assistir. E eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais do filme Durante a Tormenta. E não se esqueçam de dar like nesse vídeo. Se inscrever aqui embaixo. Me seguir também nas redes sociais. E até a próxima. Tchau!